Olá pessoal, eu sou a Gigi Brajão e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal Lindo e maravilhoso, perfeito, que eu tanto amo Beijinho em vocês, ó Olha quantos beijos Ai, que delícia Bom, gente, o vídeo de hoje, acho que vocês já viram aí no título, né? Mas eu adoro fazer um suspense O vídeo de hoje vai ser o que eu como em um dia Pra quem não sabe, Gigi tá fitness, tá sem comer doce, já vai fazer um mês E sem tomar refrigerante também já vai fazer um mês E hoje eu vou mostrar pra vocês a minha rotina Do que eu como agora nessa fase que eu tô fitness E eu acordei faz um tempinho, né? São 11 e pouquinho da manhã, pra quem não sabe estou de férias, tá, gente? Por isso eu tô acordando tarde Mas eu acordei umas 10 e meia E aí eu me arrumei, tomei um banhinho e tal Gravei uns dois vídeos já, ainda não tô com fome São 11 da manhã São 11 e pouquinho da manhã Hoje tá frio, né? Mas sempre a minha primeira coisa que eu tomo, como, enfim Antes de eu comer, mastigar Eu tomo água com meio limão Que faz muito bem pra saúde Então eu vou lá fazer minha água com meio limão Vamos lá A água com limão, ela ajuda a acelerar o metabolismo Ajuda em várias coisas Porque o limão tem muitos nutrientes, né? Então eu vou tomar meio limão com água, né? E, enfim Esse vai ser meio que o meu café da manhã Porque depois de 20 minutos que eu tomei água com limão Eu vou poder fazer a minha primeira refeição do dia Então Vamos tomar nossa aguinha com limão Que faz super bem No começo, quando a gente começa a tomar É meio ruim É, porque limão é azedo Mas depois você se acostuma Gente, vamos lá Tô aqui com o meu meio limão Já cortei ele E com o negócio de espremer o limão, né? E agora eu vou pôr no copo Ai, meu Deus, tá Gente, eu sou um pouquinho atrapalhada na cozinha mesmo É, tipo Acho que eu puxei do meu pai Meu pai que é atrapalhado Gente, o limão não quer entrar aqui, ó Se não entrar, ele não vai me ajudar Né, lindo? Você vai entrar por bem ou por mal Aê Vocês conseguem ver? Ó Tô pôndo no copo Tem que fazer força Enfim, gente Tomem água com limão Antes da primeira refeição de vocês Que é maravilhoso Tem que fazer força Eu sou meio fraquinha, sabe? Pronto Tá pingando tudo Ó, gente Temos isso aqui de limão Lembrando que quando você for fazer seu limão Você toma, viu? Porque se você ficar demorando muito pra tomar Perde todos os nutrientes E agora eu vou pôr água Eu misturo um pouquinho de água gelada Pra morno Mas como hoje tá frio Coloquei mais água Natural Não Água da temperatura ambiente Do que gelada Delícia Tchim-tchim Ó, se você tá assistindo esse vídeo Faz tudo que eu for fazer Aqui comigo Aí vocês comem comigo Vocês tomam água com limão comigo Tudo comigo Gente Vou tomar meu café da manhã agora Eu já fiz Essa receita lá no meu IGTV Que é a panqueca de banana Então eu não vou ensinar aqui de novo Pra vocês virem lá no meu Instagram assistir Mas vocês vão precisar de banana Ovo E farinha de aveia integral Que eu vou pegar aqui Meu café da manhã vai ser minhas panquequinhas de banana Olha como elas estão bonitinhas Gente Eu fiz pequenininhas Eu fiz miniatura Olha só a fumaça Eita Ó, tô com a mão furada hoje Fiz quatro E aí você pode pôr mel Se você quiser Ou geléia de fruta Eu vou pôr um pouquinho só de geléia de fruta Mas também não abusa na geléia de fruta Nem no mel E eu sempre tomo um iorgute Que é o Corpus Põe uma foto aí, Léo Ele é uma delícia E ele é tipo muito natural, gente Não tem nada de ruim, sério Ele é muito bom Ele não tem açúcar Não tem um monte de coisa E ele é o melhor iorgute Que eu já tomei na vida, juro Só que não tem aqui em casa Então eu só vou comer a panqueca mesmo Como eu tô de férias Eu não tô, tipo Com horário pra almoçar Pra jantar Pra nada Então eu tomei meu café da manhã Agora, meio-dia E aí eu acredito que eu vou almoçar lá Pra umas três da tarde Nossa, pai Nossa, pessoal Gente, meu pai tá na vida fitness também E ele fez um omelete Olha o omelete dele Que lindo Tem o que esse omelete? Só o ovo e carne Põe no fogo baixo, pai Ou dá uma mexida Faz um omelete mexido Isso é isso Tadinho Mas enfim, gente Aí eu não tô com um horário Tipo pra Pra isso Pra aquilo Devia, né Devia Mas enfim Quando der fome Que eu não sei que eu vou almoçar hoje ainda Eu falo com vocês Como eu falei pra vocês É... Eu não tô com essa rotina De acordar E tipo aí Oito horas Tomar café da manhã Meio-dia almoçar Então a panqueca de banana Foi um almoço Barra café da manhã E agora Estou com meu look pra treinar Lembrando pra vocês Tomarem muita água Durante o dia No mínimo No mínimo Três litros Dois litros Quer dizer Mas eu Eu tento tomar Três litros por dia, né E aí eu vou comer Alguma coisa de pré-treino, né Antes de ir Assim Acho que eu vou comer Uma torradinha Aí você pode passar Geléia de fruta Ou você pode passar É... Requeijão light Enfim Mas eu vou passar Geléia de fruta Porque eu não tenho Requeijão light aqui Gente Eu vou comer Duas torradinhas só Tá? É... A torrada integral A... A geléia de fruta Também é boa pra saúde Mas Não pode também Ir lá e comer Dez torradas Com Geléia de fruta Entendeu? Que aí não faz bem É duas torradinhas só E beber muita água Aqui na academia Já peguei o que? Meu colchão, né Porque eu tenho pouca coisa Pra treinar hoje Pouquinha, né Pouquinha Então vamos, né Do almoço, né Gente Como eu falei pra vocês Eu não tô com um horário Regulado pra comer tudo Então Voltei da academia E olha isso, gente Purê Carne Com cebolinha Roxa E um pouquinho De couve Gente Ai que delícia Eu queria que vocês Pudessem estar sentindo O cheiro disso aqui E água Ai que delícia Gente Jantinha Vai ser Sopa de abobrinha Que é uma delícia Que a minha mãe faz Com frango desfiado Ai muito bom Juro Bom, gente Já jantei Tava uma delícia Nesse frio Sopinha Tudo de bom, né Então foi esse o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se inscreve no canal Ativa o sininho Compartilha E não se esquece De me seguir nas redes sociais Como eu disse pra vocês O que eu como É o que eu gosto Vocês podem comer Outras coisas Que sejam saudáveis também E tipo assim Eu tenho uma rotina Diferente nas férias Porque eu acordo mais tarde Então eu não como Meu café da manhã Oito horas Nove horas da manhã Sabe Então Ficou meio bagunçado Assim A alimentação Mas deu tudo certo É isso, gente Um beijo Uh-huh Uh-huh